Não, estou a brincar, a Cláudia é uma grande amiga, aliás, além de que tive a sorte do núcleo que está a trabalhar mais diretamente comigo, que são pessoas que eu não só gosto muito, como as que não conhecia, admirava muito, como a Maria João Luiz, por exemplo, já era um sonho antigo trabalhar com ela, sou um grande fã, e temos vindo a fazer coisas muito interessantes, mesmo, espero que gostem, por favor, beijam. Mas olha que ainda ontem eu ia dizer que passámos aqui uma reportagem feita no dia da apresentação da novela e há um ambiente ótimo que passou naquela reportagem que eu imagino, que é transposto do vosso dia-a-dia no trabalho, que de facto dá vontade de ver. Eu acho que coisas como, por exemplo, o Emmy, que nós recebemos, fazem-nos mesmo a nós, atores, e mesmo a toda a equipa, elevar a pesquia, sabe? É uma coisa de, ok, nós já temos a confirmação, e não é nossa, de que aquilo que estamos a fazer tem qualidade. Então agora queremos mais, não é? Queremos melhor. E isso acho que toda a gente ganha com isso, e o espectador é o primeiro a ganhar com isso. Portanto, nós, obviamente, quando estamos há uma série de meses a trabalhar para o público, agora estamos em pele de galinha para saber o que é que o público responde, não é? E acho que isso é uma coisa que se sente, eu já tenho vindo a sentir na SICA há muitos anos, e agora, mais do que nunca, acho que estamos num patamar de excelência que merece ser retribuído com as pessoas assistirem àquilo que estamos a fazer. Vão assistir, com certeza, nós estamos aqui todos com uma grande curiosidade. Diogo, fala-me lá do teu trabalho como realizador, que é uma outra das que tens na manga, não é? Eu não tenho nada na manga, não é? Então não há agora uma coisinha tão luta para partilhar connosco? Sim, é assim, eu nunca escondi que é uma meta minha, talvez a longo prazo, vir a fazer um trabalho mais constante como realizador. E como tal, tenho vindo a preparar há alguns anos, a nível de formação, obviamente, para poder dar os passos, não é? E este foi, talvez, a... olha aqui. Aqui estão. E este foi o break com a Lúcia Meniz e o Rui Único. Sim, portanto, chamei dois grandes companheiros de vida para estarem ao meu lado e para me ajudarem a contar esta história. E tem sido uma experiência muito boa, foi uma experiência muito boa. Eu digo que tem sido uma experiência muito boa, porque não estava à espera dos comentários tão positivos. E depois isto é uma coisa dos tempos, isto estreia no YouTube, é assim dessas coisas que se calhar há 15 anos Não seria impossível, completamente, estamos a viver um período que é um privilégio, principalmente para os artistas, poder, por exemplo, contactar com as pessoas que nos seguem em primeira mão, não é? Ou seja, não há filtros, não há mais interpretações, como nós estamos habituados muitas vezes a existirem. Por outro lado, eu acho que grande parte deste divórcio que há entre o público e o cinema português tem a ver com o cinema, o público do cinema português foi muito ferido no passado, ferido. E agora está um bocadinho escaldado. E nestes tempos de crise, mais ainda, é difícil dar 12, 10, 12 euros ou o que seja para ir ver um filme que à partida não satisfaz o que é que as pessoas estejam à espera, seja ela qual a expectativa for. Nesse sentido, eu acho que a internet nos ajuda a casar, a recasar o público com o cinema português. Mas, obviamente, que eu não tenho a pretensão disto ser um grande filme, ou é apenas uma experiência que eu partilho para as pessoas. Isto é um passo, porque o trabalho de realização é uma coisa que te fascina. Tu foste para os Estados Unidos há dois anos. A primeira vez que fui para os Estados Unidos foi para ajudar a realização, não fui para trabalhar como ator. Pronto, e, portanto, é a cada passo, não é? Exato, passo a passo. Tu vais dando para conseguires as tuas coisas e fazes sempre isso com um grande entusiasmo. Nós gostamos muito. Por isso é que eu estava a falar mais uma vez daquilo que foi a tua projeção na Oprah, porque, de facto, nós parecia que tínhamos sido também nós que tínhamos lá testado todos. Isto era. Porque estivemos. Mas há uma... Portugal está aí, e tu sentes isso como ator de certeza. Há muito aquela ideia de repente uma pessoa está em alta e parece que nós não descansamos enquanto ela não está em baixo. Há muito isso. Sim. Tu já sentiste isso também como ator. Sim, diga. Mas também há um outro lado e há cada vez mais, eu acho, e se calhar até tem a ver com novas gerações, que é... Ficamos todos muito contentes. Sim. Eu achei maravilhoso e tu tiveste esse retorno, não é? Eu tive um retorno fantástico e... Mas ainda há respeito daquilo que a Conceição estava a dizer acerca de... De repente há uma necessidade, parece que queremos ver as coisas, as pessoas que estão lá em cima um bocadinho em baixo. De repente, ah, é por lá em cima e depois não se descansa enquanto não se dá problema. É um bocadinho, é um bocadinho. E isso é, infelizmente, uma coisa um bocadinho cultural portuguesa. Temos muita coisa boa, não podemos ser tendenciosos, mas por outro lado, temos este lado também. E por essa razão mesmo, e eu confesso, e já não é a primeira vez que o faço, que desde que regressei criei uma certa barreira a vir programas como o Boa Tarde, imediatamente. Porque acho que há um tempo que as pessoas precisam de digerir, de respirar aquilo que viram, aquilo que foi feito ou aquilo que aconteceu, que é pôr assento para que então eu agora esteja aqui de uma forma completamente descontraída, sem medo, como falem em outras coisas, que se calhar eu agora, depois de digeridas, já estou muito mais apto a responder. Acho que o calor das coisas, quando as pessoas correm muito, as gatas apressadas têm os filhos cegos, não é? E eu acredito muito nisso. E acho que agora, por exemplo, permite-me estar aqui muito mais contente e muito mais convicto de estar aqui, e com imenso prazer de estar aqui a partilhar-se com a voz. Olha, como é que tu te tornaste o Jesus Cristo? Como é que isso aconteceu? Pois não sei. Não é um papel que tu tivesses, provavelmente, se calhar já pensaste que gostava de fazer isto, gostava de fazer aquilo, nunca tinhas pensado em que gostavas de fazer aquilo. Não, claro que não. Eu acho que nunca tive... Há géneros de coisas que nós, que eu confesso que, como qualquer outra pessoa, tem um desejo ou uma ambição em fazer, um género, de um tipo de papel. Agora, nunca uma figura histórica como Jesus, e não é só histórica, religiosa, humana, ou o que quer que seja. Mas, se formos por aí, também nunca na vida pensei em fazer de Salazar, não é? E é verdade. Porque são, de facto, são os percursos, não consegues antecipar. São aquelas surpresas boas da vida que nos permitem, que nos presenteiam e que permitem-nos a nós, olharmos um bocadinho para nós e vermos a forma como nós próprias recebemos esses presentes. Tu já tiveste a oportunidade de falar da cena da crucificação. Dizes que foi a que te gostou mais. Foi. Por quê? É, pois, já falei, não preciso falar. Mas é que eu vou botar. Não, estou a brincar. Sim, porque, repara, há um momento, eu acho que a história que mudou o mundo, se podemos dizer assim, define-se por aquele momento, não é? Ou seja, não havendo a crucificação, não havendo o sacrifício máximo da figura de Jesus por todos nós, não haveria, se calhar, o cristianismo em Portugal. Ou em Portugal, disparate, no mundo. Portanto, é um momento que define tudo. E a verdade com que um ator é posto numa situação como aquelas, não pode ser nunca legal, nunca pode ser a meio termo, nunca pode ser... Ou seja, cada segundo que eu estive naquele momento... E um pode ser em meia dúzia de minutos. Não, não. Foi, de facto, muito tempo em que cada segundo que estava a ser filmado, para mim era absolutamente, era 200% de verdade e que isso, como deve calcular, é de uma violência extrema para um comum brutal, não é? Portanto, é nessa escala que é, de facto, um... é para lá de descritível, é para lá de palavras. Eu acho que vou demorar alguns anos até conseguir digerir por inteiro o que se passou ali e tenho muita dificuldade em ver. Vi uma, duas vezes e foi muito forte para mim. É muito difícil porque não me vejo a mim e isso também me confia neste. É uma coisa extraordinária, tu não te veres a ti, não é? Num trabalho teu, é um grande momento para ti, eu acho. Sem dúvida, sem dúvida. Mas acho que todas as coisas... Eu quando gosto muito do chocolate, como devagarinho.